E aí galera, vamos pescar, estamos aqui de volta na Lagoa do Lulu, os caiaquezinhos tudo na água, ajeitado, o pessoal pescando aqui no barranco também, hoje o filhão veio para pegar um peixe, pegar um gigante, vamos cair para a água e bater isca, vamos nessa, valeu! Vamos ver se dá para ver o bicho. É, o pau eu estou vendo aqui, um tocão aqui grande. Deixa eu ver aqui, olha. É assim que... Saiu, saiu, né? Saiu, saiu. E aí, cara, deixa eu sair daqui então. Ah, moleque! Ah, aqui é só o que tem, né velho? Ah, moleque! Bora, Adriano! Arrocha o bicho aí, meu irmão. É, peixe bom, peixe bom. Oh! Haha, meu irmão. Peixe bom. Oh! Ai, pegou pelas costas dele ainda. Por isso que o bicho está forte. Sem alicate, meu irmão. Vem aqui, vem aqui. Vai para o meu caiaque, você está aí? Mas é peixe, caralho, pelo cupim do bicho, velho. Regaçou o cupim dele, ó. Está quase saltando. Velho, calma aí. Calma aí, segura ele, vai na manha aí, que o bicho já está cansado. Estou levando aí. Está no meu caiaque. Eu fui lá porque eu sabia que meu pai não ia querer ficar nesse caiaque aqui, filhão. As costas do bicho não ganham até não. Nossa, é uma nave, velho. É gigante, bicho. Calma aí, nem importa. Solta a fricção aí. Vai na manha. Eu sei de soltar a fricção, ele não vai palco. Cheguei. Aum. Calma, calma. Não, está bem pego. Pegou do lado aqui também. Ah, moleque. Olha que amarelão bruto, velho. Você está doido, meu irmão. Isso aqui é um monstro. Cheguei, dá uma remada para cá, porque o vento está levando. Aí o Adriano arrebentou, meu irmão. Entrou na minha água, viu, cara? Mas, cara, olha a argura desse peixe, velho. Claro, ele é quadrado. Descomunal, velho. Tá, mano? Segura que o peixe é teu, moleque. Olha aí. Tamanho. Olha a nave, velho. Já pegou, não é, cara? Olha o tamanho do cupim desse peixe, velho. Dá uma virada aqui. Olha isso, velho. O que é isso? Peixe quadrado, 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 quadrado. É isso. Um monstro. Rapaz, eu vi o bicho tomando linha, eu falei, ué. Eixo. Simbora, vamos medir esse bicho aí, o tamanho desse bicho, que ele é grande, velho. E lá. Não, claro que não, sabe? Ele pareceu que eu tinha pego um garrancho. Pareceu que eu tinha pego um garrancho. Só que é interessante. Vamos, outra vez. Calma, filho. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Cinquentão. Pega, cinquenta? Cinquenta. Cinquenta. Olha a largura desse peixe, velho. Quadrado, né? É só puxar aqui? É, levanta aí, levanta o bicho aí. Olha o Adrianão com a máquina dele, meu irmão. Olha o tamanho do bruto. Isso não é peito com naré, não, pô. Isso é um marroco ou um cupido. Um marroá. Vamos soltar o bicho? Já tá ativão já, não tá? Tá bom já. O esconde de água tem toda. Vamos embora. Foi embora, meu irmão, ó. Que feliz. Vazou. Valeu, moleque. Eita porra. Aí, valeu. Bora, Angelo. Cadê o teu? Batisca, cara. É que eu tinha tomado até aqui na cintura. Vamos embora. É, a superfície tá do vento, ó. Se o bogo é grito. É, rapaziada. Pescaria não foi fácil, não. Quatro caboclo batendo isca. Pra tirar um peixe. Se não fosse o Adriano pra salvar o dia, com a cincuentão. Ia sair todo mundo do DNC. Mas é isso aí. Tempo fechado. Escurecendo na hora de ir embora. Próxima pescaria, a gente pega mais peixe. Vamos nessa. Valeu. Próxima pescaria, a gente pega mais peixe. 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 Obrigado.